com sua amiga do Adriano, dos colegas, conheci como eu conheço outras ações que, como esses pais, aquele grupo do Dona Ana, que eu estava falando do Cabo de Adriano, que é um grupo de música histórica e de funcionamento de geofobox, que para mim é uma parte do futuro, que está se inscrevendo, mas eu identifico ali um foco de resistência, um foco de luta, um foco de transformação.